Eu focado na partida, dessa vez não vou morrer Na guarita, camperano, sempre fechou longe, eu vou descer De Sky MP, gelou pra me proteger Me brotou um carro, mostra o nosso aqui que eu vou fazer Deixa vir quando chega perto, ele vai deitar, deitar, deitar Vai perder, perdeu o ponte, porque pra cheirar, sou louco Deixa vir quando chega perto, ele vai deitar, deitar, deitar Vai perder, 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 deita Vou rolar o gemadão, cai onde o cubo Me deito no ar, vou posicionar, Antwort não Grupo Eu na clope no meio do pipoco, o rio que desceu de Quina 4X mirando voculo, o silêncio, a tua atira Tá fobada, bem tranquila, se explode na minha mira Tá fobado, bem tranquila Se explode na minha luna Clope no meio do pipoco O hippie desceu de quina Com a noite mirando o globo O silenciador atira Tá fobado, bem tranquila Se explode na minha vida Tá fobado, bem tranquila Se explode na minha vida Eu focado na partida Dessa vez não vou morrer Na guarita campeira Não sempre fechou longe Eu vou descer Disca e MP Gelou pra me proteger Me brotou um carro Montra o nosso Sabe o que que eu vou fazer? Deixa vir quando chegar perto Ele vai deitar, deitar, deitar Vai perder, perder o pontinho Porque pra cheira é só no... Deixa vir quando chegar perto Ele vai deitar, deitar, deitar Vai perder, 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 perder Vou rolar o gemadão Casque do cubo Te deito no... Vou rolar o gemadão Casque do cubo Te deito no... Vou rolar o gemadão Casque do cubo Te deito no... Vou rolar o gemadão Casque do cubo Te deito no... Eu na clope no meio do pipoco O hippie desceu de quina Com a noite mirando o globo Com o silenciador atira Tá fobado, bem tranquila Se explode na minha vida Tá fobado, bem tranquila Se explode na minha luna Eu na clope no meio do pipoco O hippie desceu de quina Com a noite mirando o globo Com o silenciador atira Tá fobado, bem tranquila Se explode na minha vida Tá fobado, bem tranquila Se explode na minha vida Inscreva-se BJ Paulinha Ou Moral de Olinda Jolanda Eu moro inscreva-se Eu moro inscreva-se Eu moro inscreva-se Eu moro inscreva-se